João Pessoa completa 428 anos e para comemorar o aniversário o prefeito Luciano Cartacho anunciou nesta segunda-feira que a festa das neves contará com atrações para adultos e crianças e para animar a festa estão confirmados Geraldo Azevedo, Sidney Magal, Cidade Negra, os palhaços Patati e Patatá e a Galinha Pintadinha. Cartacho anunciou ainda uma série de obras para a cidade, a exemplo a assinatura da ordem de serviço para a construção de 5 mil unidades habitacionais distribuídas por diversos bairros da cidade. Essas casas terão não só a infraestrutura tradicional, mas nós vamos ter a oportunidade de colocar unidade básica de saúde, nós vamos ter a oportunidade de ofertar também escolas para as pessoas que vão morar nessas unidades habitacionais, nós vamos ter a oportunidade de oferecer infraestrutura também no que se refere ao comércio local e vamos ter a oportunidade também de ofertar creche para as crianças. Então a política habitacional nossa é uma política habitacional ousada e sem dúvida alguma visa reduzir consideravelmente o déficit habitacional na nossa cidade.